Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ó, quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair, como ir da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um voz E a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um voz Já que cê não quer sair, como ir da história Então fala aí Que a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ó, quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair, como ir da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa de cê ter mentido De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ter traído De cê ser uma voz E a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um voz E já que cê não quer sair, como ir da história Então fala aí Que a culpa é nossa Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba com a família Mas se encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela E me peciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Todo dia eu quero pegar ela Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba com a família Mas se encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela E me peciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu tô apaixonado Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Tu tá querendo o meu beijo Tá desejando o meu coração Tô lembrando do teu cheiro safadeza Eu te mostro toda hora lembrar de mim na madrugada Deve tá com saudade, tá colocada É só no Vucu Vucu, Vucu 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 Tu tá querendo o meu beijo, tá desejando o meu colo Tô lembrando do teu cheiro, safadeza Eu te mostro toda hora, lembra de mim na madrugada E muita saudade, tá colocada É só no vuku, 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 vuku O que, vuku? Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso, um choro no osso Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso, um choro no osso Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso E calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso, um choro no osso Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso E ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso, um choro no osso Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, 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 ah É no som da batida do tambor xereca Com o pau vai quebrando, o setor balançando De um lado pro outro, do quarto pra sala Da sala pra lá, de nós dois se valando Senta, 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 senta Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima, cavalgando É falando devagar, então vai sentando Vai sentando Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta É no som da batida do tobo xéreco com palma é quebrante esse eu to balançando De um lado pro outro do quarto pra sala da sala pra lá de nós dois se falando Senta, 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 senta Senta, 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 senta Baixa os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima cabalgando É balado devagar, então vai sentando Vai sentando Sita, 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 sita A batida mais gostosa do Brasil DJ Danilo E tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê gasta na Gucci Versace E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém E tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê gasta na Gucci Versace E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém Tá ligado que é nódia Que vem com a voz Se botar na rétua Te destrói Ela gosta do preto Do embelido É domingueiro Tô com mala na garopa Muita fé pra todos Mães quebrados Não para lá no meio da caminhada O jadão na dona tá pousada Safada quebrada Loiva quebrada Loiva quebrada É bambandita Maldita Tô com mala no meio da caminhada É bambandita Se a pena madrugada Lamenta Tudo a produzir Gostosa por cima Só fogo na bomba Depende de ponta a ponta Depois desencontra Uma ficção gostosa Uma ficção gostosa Com essa grandona Uma ficção gostosa Com essa grandona E tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê gasta na cor de Versace E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém E tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê gasta na cor de Versace E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém E tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê gasta na cor de Versace E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém Sabe quando a gente Termina um relacionamento Não sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete louco na cidade Sai moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já morrei Batons pela cidade Mas nada paga Minha saudade Eu tento Mas não Acha alguém Do nível Só acha amor Incompatível Oi, balde Desculpa Cara de pau Mas é saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava no ar Já fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta De amor Foi só falta De maturidade Oi, balde Desculpa Cara de pau Mas é saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava no auge Já fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta De amor Foi só falta De maturidade Eu já morrei Batons pela cidade Mas nada paga Mas nada paga Mas nada paga De pau De pau Mas nada paga De saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava no auge Já fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta De amor Foi só falta De maturidade O que é que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Também leva a flor Quem diria que o Rogério Uma hora ia falar de amor Você é minha cora Jora Que tu não vai me abandonar Vem fazendo perder a postura De criar Adivitor Não vou negar Não vou dar esse gosto Que esse povo quer Tipo me ver vacilando Com a minha mulher Vários caras sentem inveja Querem meu lugar Para as minas me deseja Mas só pode olhar Vou perceber você dormindo Você deitada Do meu lado A moção é comigo Mais que amigos Namorado Em breve Seu marido E quem sabe Um dia vai ser A mãe Dos meus filhos E o nosso tempo É tão corrido Eu e ela Agenda cheia Vários compromissos Mais vezes assim Quero dizer Feito até meu visto Eu sou homem de sorte Todo mundo sabe disso Você é minha cora Jora Que tu não vai me abandonar Vem fazendo perder a postura De criar Adivitor Não vou negar Você é minha cora Jora Que tu não vai me abandonar Vem fazendo perder a postura De criar Adivitor Não vou negar Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto E saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado O filho boiadeiro Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não ser Da vida inteira Vai ser amor Mesmo não ser Da vida inteira Tem saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não ser Na vida inteira Vai ser amor Mesmo não ser Na vida inteira Ai, 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 ai Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão, mas calma vida que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Quica em mim, senta em mim, que eu boto de frente pra todo geladinho Meu parceiro mais slow de CDs, fugindo cavar com a laguã no estourar Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração, mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão, mas calma vida que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Quica em mim, senta em mim, que eu boto de frente pra todo geladinho Quica em mim, senta em mim, que eu boto de frente pra todo geladinho Quica em mim, senta em mim, que eu boto de frente pra todo geladinho Quica em mim, senta em mim, que eu boto de frente pra todo geladinho Ai 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 carinho Eu boto de frente pra todo geladinho Eu boto de frente pra todo geladinho Eu boto de frente pra todo geladinho Se inscreva. Se inscreva.